E aí rapaziadinha, aqui quem fala sou eu mais uma vez, Mano Chaygon, e hoje pessoal, venho com mais um videozinho pra vocês, vamos fazer um cortezinho afro, um degradê no cabelo afro, então rapaziada, vão acompanhando aí, pessoal, antes de iniciar, a gente tem que sempre passar o paint, penteando os fios ali pra dar uma desembaraçada, e vamos começar com a nossa base da 3 baixa, passando a 3 baixa, nossa base da conexão ali vai ser a 3 baixa, logo após pessoal, vou tá passando a 2 baixa, pra dar mais uma, mais uma rebaixada nessa conexão ali, pra gente começar a fazer as marcações, lembrando pessoal, quando for fazer um corte afro, é sempre importante tá penteando os fios, porque a gente vai tá sempre penteando os fios, pessoal, pra dar uma desembaraçada, porque ele embola, agora pessoal, tô passando ali a 1,5 alta, fazendo aquele movimento C, e sempre penteando, pessoal, passou a máquina, penteia pra baixo, no sentido dos fios, é importante você reparar ali pra onde vai os fios, qual o sentido dos fios, pra você tá sempre penteando, pra dar aquela desembolada, que esse cabelo, ele embola muito, ele enrola, então você passa, penteia, passa, penteia, até você ver que ficou do jeito que você quer, tô passando ali, como vocês podem vir no vídeo, agora eu vou fazer aquela marcaçãozinha, da 0 baixa, esse vai ser um degradê navalhada, um cortezinho, um cabelo afro, o segredo do cabelo afro é esse, pessoal, você tá sempre penteando os fios, por quê? Porque ele embola, então você penteando, você vai tá alinhando ele, e você vai tá vendo o que que tá acontecendo, se você realmente tem que mexer, passar a máquina ou não, agora eu vou fazer aquela marcaçãozinha com a 0 baixa, aquela marcaçãozinha padrão, que eu uso sempre, sempre trabalho com essa técnica, fez a marcação da 0 baixa, passa a 1 alta pra tirar a marcação da 0 baixa, que vai ficar na graduação ali, como vocês podem ver, pessoal, eu tô sempre penteando, sempre penteando, passando e penteando, por quê? Pra mim ver o que tá acontecendo, pra mim ter um fade limpo, aí eu penteando, eu vou tá vindo corrigindo meus erros, porque eu vou tá vendo o que tá acontecendo, como vocês podem ver aí, ó, agora pessoal, ficou a marcaçãozinha da 0 ali, vamos passar o pente meio, pente meio baixo, somente na linha, não subam muito para não fazer outra marcação, passando pente meio baixo, como vocês podem ver, e ele sempre limpando, sempre limpando, pra ver o que tá acontecendo, pra ficar aquele fade mais limpo, ficar um trabalho melhor. rapaziada, que não for inscrito no canal, se inscreve, quem poderia tá compartilhando, compartilha, e é isso aí pessoal, se ficar alguma marcaçãozinha, sobe mais, sobe um pouquinho, bota na meio alta ali, e vem dando a finalização, agora vamos tirar aquela marcaçãozinha que ficou da 0 baixa ali, com a 0 alta, e é isso aí rapaziada, quem tiver gostando, já vai deixando seu like, quem poderia tá compartilhando o vídeo, compartilha para nos ajudar, rapaziada aí que tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário, pessoal aí que também quer ver outros trabalhos meus, vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo, brota lá no meu Insta, arroba mano chaygon, conto com vocês, quem tiver qualquer dúvida aí, pode deixar no comentário que eu vou tá respondendo geral, rapaziada que é nova aí, e não esqueça de se inscrever, e ativar o sininho para receber notificações do próximo vídeo, pessoal, espero que vocês gostem do vídeo, em breve terá mais vídeo para vocês, e é isso aí rapaziada, obrigado a todos, tamo junto, até a próxima, valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!